Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo de agora, PSG 2 Juventus 1, estreia de ambos os times na temporada da Liga dos Campeões. Antes da gente começar, quero dizer que Liga dos Campeões também é no Rei do Pitaco. O Rei do Pitaco tem uma liga exclusiva para os jogos de 4 da tarde desta quarta-feira, uma liga que dá no total R$50 mil em prêmios, se o seu time for o melhor time dessa liga, você leva para casa sozinho R$15 mil, então não perde tempo, vai no link que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário desse vídeo, clica no link e baixa o app do Rei do Pitaco e aí monta o seu time. O mercado fecha na quarta-feira R$3,59, monta o seu time, você vai brigar aí, você vai batalhar para levar R$15 mil para casa. Tivemos no Parque dos Príncipes a estreia de PSG e Juventus na Liga dos Campeões e uma vitória do PSG por 2x1 num jogo de características meio conflitantes, podemos dizer assim, porque o PSG fez um primeiro tempo muito bom, muito bom, fez um início de segundo tempo muito bom e no fim o 2x1 parece até que foi pouco ou parece até que o jogo foi mais trabalhoso do que deveria e foi mesmo, porque o time da Juventus reagiu, as mudanças do técnico Massimiliano Alegre melhoraram o time da Juventus e no final ela diminuiu com o McKinney e ainda teve algumas possibilidades ali, o Donnarumma fez duas grandes defesas no segundo tempo, já tinha feito uma no primeiro, mas no geral, e a gente está aqui para falar também do PSG e principalmente do PSG, o primeiro tempo do PSG deixa um gosto muito bom, deixa uma impressão muito boa, por quê? Porque foi um PSG que foi intenso, um PSG que recuperou a bola muito bem, um PSG que foi dinâmico no meio campo graças às grandes partidas de Vitinha e Verratti e um PSG que funcionou muito bem na frente, um PSG que funcionou bem no apoio dos Alas, Hakimi que deu assistência para o segundo gol e o Nuno Mendes, esse que apareceu até mais no segundo tempo do que no primeiro e principalmente a movimentação do trio de estrelas e aí eu estou falando, claro, de Messi, Neymar e Mbappé. O Messi fez um jogo discreto, mas fez uma grande jogada e quase, e gerou uma grande chance ali pelo lado direito que o Mbappé no segundo tempo poderia ter dado passe para o Neymar, acabou não dando, mas, e no primeiro tempo sim, grande primeiro tempo, tanto do Mbappé quanto do Neymar, o Neymar se movimentando muito nas costas, por trás do Mbappé, na verdade, e nas costas do meio campo da Juve e o Mbappé saindo da área para abrir espaço, o Mbappé sai da área nos dois gols, tanto no primeiro gol, que ele recebe uma assistência maravilhosa do Neymar, quanto no segundo gol, quando ele sai da área para tabelar com o Hakimi pelo lado direito, o Mbappé saiu e gerou espaço. Então foi um PSG que deixou uma ótima impressão. A gente estava vendo o PSG jogando muito bem no campeonato francês e a gente ficava na dúvida, como é que vai ser na Champions? E no primeiro duelo, o PSG jogou muito bem por 60, 65 minutos e depois sofreu mais do que talvez devesse contra uma Juventus que não faz um começo bom de temporada. Mas no geral, acho que a impressão que o PSG deixa é que esse time pode funcionar muito bem. Tem um problema que precisa ser corrigido, ou pelo menos foi nesse jogo, um problema muito grande que foram as bolas aéreas. A Juventus levou perigo no primeiro tempo com o Millic, num cruzamento do quadrado da direita. No segundo tempo, o gol do McKinney é num cruzamento, depois de um escanteio que o McKinney sobe mais do que o Nuno Mendes. E depois o Vlaovic levou perigo duas vezes em cabeçadas. O PSG basicamente perdeu todos os duelos importantes pelo alto. Mas, tirando isso, acho que o PSG fez um jogo muito bom por 60, 70 minutos, mostrando o caminho desse time. É um time intenso, é um time dinâmico no meio campo e é um time que tem três jogadores na frente que podem desequilibrar, que podem gerar muito jogo, que podem enlouquecer a marcação adversária como fizeram Neymar e Mbappé, mais especificamente, e o Messi. Também acho que, por mais que o Messi, na minha visão, tenha feito uma partida discreta, mais rodou a bola do que outra coisa. Primeiro jogo, vitória do PSG, que agora enfrenta na sequência Maccabi Haifa e Benfica. E a gente sabia que o PSG, independentemente de ser testado ou não, dificilmente teria problemas nesse grupo, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Já venceu a Juventus, agora tem Maccabi Haifa e Benfica. E a gente vai acompanhar com atenção o desenvolvimento desse time do PSG. A Juve precisa melhorar, mas deixou uma boa impressão também pelos 20, 25 minutos finais. E ainda tem muito problema de lesão, né? Pogba não deve voltar em 2022, talvez só volte em janeiro. O Di Maria toda hora se machucando, sai do time. O Chesney está machucado e o Perim lá. Muita gente acha que o Perim poderia ter ido melhor no primeiro gol do Mbappé. Talvez sim, ele toca na bola. Mas foi um golaço, tanto pelo passo do Neymar quanto da batida do Mbappé. Mas no geral, uma Juve que precisa melhorar. E aí, o que você achou? O que você viu desse jogo? Diz aqui embaixo nos comentários. Restrito é o que você já sabe. Like, se inscrever no canal, tudo isso aqui embaixo. Sininho das notificações. Copiar o link dos vídeos para a gente, o grupo via o WhatsApp e o Telegram. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau. Tchau.